Salve família, trazendo nova novidade para vocês aí tropa, novo desenho do pokémon Hoje eu vou estar desenhando a evolução do Bombasauro aí família Então, para quem é novo no canal, já se inscreve, ativa a notificação para não perder nenhuma novidade E não esquece de ativar o sininho, porque vocês ativando o sininho vai estar fortalecendo o canal E vai estar ajudando vocês a não perder nenhum conteúdo top Então bora desenhar família, então bora lá tropinha E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.